E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 1 Sim, já fez mais um vídeo aí, já que vocês gostaram tanto, já que o feedback foi tão positivo Eu decidi trazer mais, minha meta é trazer Battlefield todo dia porque eu estou jogando muito Battlefield, né? Então, mas pra que isso aconteça, né? Eu preciso do seu apoio Então se você gosta de Battlefield, se você quer mais conteúdo de Battlefield no canal Vai aí embaixo e clica no joinha, é a única coisa que a gente pede de desgraça E vocês podem também deixar um comentário, tá? Então, ah Patife, no próximo vídeo foquem em mostrar isso, no próximo vídeo foquem em mostrar aquilo Meus vídeos agora, como eu sei que muitas pessoas ainda não têm acesso ao game É dar uma penteada geral pra que vocês possam ver algumas cenas legais, algumas coisas bacanas, beleza? Então vamos começar a assistir o vídeo? Então, eu vou começar aqui, tá rolando, eu vou trocando a minha ideia com vocês e a gente vai se falando, beleza? Eu vou comentar algumas jogadas, outras fodas Então, é 3, é 2, é 1 e play! Então está começando o vídeo Esse mapa da floresta é muito legal, inclusive Nossa, eu já comecei ali, mandando um belo de tudo no Mursi, né? Vim por cima A movimentação nesse mapa é muito difícil porque tem vários níveis de andares pra você levar tiro e você dar tiro, né? Então você tem que saber bem dosar Vocês veem que eu estava, tipo, numa altura que não tinha mais ninguém, né? Tinha o nível do solo, estava um pouco acima O cara estava um pouco abaixo São 3 níveis de altura e isso dificulta bastante nesse mapa, ó Aí você tem mais um caso desse Tem o nível do solo, agora é um pouco abaixo Olha essa granada Olha que finese essa granada ali, ó Blum, blum! Matou bem pro cara E aí peguei dois vacilão correndo de costas pra mim Então, vão bem, tá bem legal aí, bem rapidinho que eu consegui fazer, né? Esse mapa, ele tem alguns pontos centrais ali que ficam em cima de pontes E elas têm essas metralhadoras ao redor E é muito bacana porque a galera, na verdade, a galera tem essa parada de correr, né? Então tem muitos caras que ficam ao redor desses pontos E tem muitos caras que vão correr em direção a esse ponto Você consegue pegar muito cara vacilando nessa hora, né? Mas você também tem que tomar cuidado Porque é um ponto que os caras, os seus adversários vão estar vindo de todos os lados, né? Então, como vocês veem aí, eu matei inimigos de um lado Que estavam vindo de uma direção Eu não consegui visualizar de uma direção que é da rússola E agora, ó, era do sul Era do sul, creio eu E agora tem vindo o cara do norte, né? Eu consegui reviver um amigo meu Tentei segurar o máximo que deu Mas, como eu falei, é uma situação difícil Porque você tá cercado Aí a gente atacando da direita e a gente atacando da esquerda Do norte e do sul Então fica muito difícil de conter o ataque Quando você tá nesses pontos do meio A gente mudou pro mapa do deserto agora Logo no começo eu spawnei no avião de um brother E fiquei na metralhadora Uma experiência bem legal pra você que quer treinar um pouquinho de mira no jogo Essa parada física das balas Pra mim isso é muito difícil ainda, né? Essa bala, ela ter uma física própria A verdade você vê isso, ajuda bastante É muito difícil Então eu decidi auxiliar esse cara Eu consegui derrubar o primeiro avião ali Vocês veem que não necessariamente você mira num avião Você tem que mirar ao redor dele Isso é uma parada que pra mim é muito difícil O avião no BF é uma parada muito difícil Eu acho lindo, eu acho maravilhoso Olha aí, essa venida também, ó É uma parada que eu acho linda Eu sempre quis saber jogar essa parada Mas eu não sei Eu acho muito difícil mesmo Mas eu aprendi algumas coisinhas pra pilotar e tal Nesse vídeo também vai ter alguns gameplays De eu pilotando o avião Certo? Aí é um caso de um cara Eu acho que é esse trecho Eu acho que é esse trecho, né? Que vai vir um kamikaze Eu nunca tinha visto um kamikaze Nesse jogo Mas aí é o momento Se liga, a gente tá ali voando Tranquilamente pelo deserto Começamos a levar tiros, né? O que é preocupo um pouco O piloto fez uma manobra Aliás, vocês viram que a gente tá Cabe três pessoas, é muito legal Eu já fiquei na torreta da frente Quando eu tava lá em L.A. também Jogando essa bagaça, né? E... E olha só, daqui a pouco Acho que vai ser o momento Que o cara vai vir Olha esse rasante também, né? Pra tirar a mãe da forca ali Tá muito louco o cachorro O maluco voa demais Ah, você vai me mandando uns tirinhos Olha aí, ó Olha isso, que coisa isso Eu acho que é essa jogadora Ah, não Essa Ah, não, não acho que é essa não Essa é só derrubar esse avião Pô, não Era mesmo Olha o suicida, olha o suicida Olha o suicida louco Essa foi muito louca Porque Esse cara veio com tudo, mano Ele veio muito com tudo Assim, pra cima da gente Foi muito legal Beleza Aí já sou eu pilotando o avião, certo? Eu acabei de desativar um tanque Então, o que eu aprendi Vendo os gringos jogar lá Era jogar o avião pra cima E descer E ir mandando bala, né Em tudo que tá no chão ali Que você tá marcado Ah, e também é óbvio Fazer a sua função Que é destruir os aviões maiores, né Você tem três tipos de avião Eu escolhi o pequeno Ah, ele só cabe duas pessoas Ele é rápido E grande parte do objetivo dele É destruir outros aviões maiores, né Os bombardeiros e tal Então, essa foi a pegada Que eu tentei seguir aí Você tem que ele conseguir me driblar Eu consegui fazer a volta Eu consegui mirar nele de novo Pra levar esse maluco pro chão, né Ele desencanou de fugir de mim O avião dele é muito mais lento E muito mais pesado que o meu Então, eu consegui aí Tirar essa vantagem do time dos caras Já que o número de aviões É bem limitado no céu Você fazer essa parte Destruir os aviões Que nem eu acabei de fazer aí também Ajuda pra caramba Essa eu ainda deixei Porque os caras estavam com o berremote Eles estavam com o trem Trem esse que eu vou jogar No vídeo de hoje também E ele conseguiu se emprega Ah, esse sniper Essa arma eu achei no meio do deserto Era uma caixa, certo? Eu peguei ela Eu acabei de destruir o berremote com ela Vocês viram isso? O tiro também Ele já estava muito empinhado e tal Mas, mano, olha o tiro dessa arma, né Eu peguei ela É achada Você não tem como usar ela no seu personagem Olha isso Eu vi um cara daqueles de lança-chamas Ele está com lança-chamas Aquela armadura de corpo Vocês viram que eu dei um dano no berremote Eu falei, mano Que dano será que essa porra vai dar Num cara grandão, né Olha isso Um hit, cuzão Um hit, gente, estuprou o maluco É muito forte Esse sniper É daquelas casas que você pega Mudando de mapa novamente Essa cidade de caída Essa é muito louca também Eu estou fazendo um desafio Uma daquelas medalhas Que é fazer kills com o revólver Eu estou numa etapa Que é fazer 5 headshots com esse revólver E eu não estou conseguindo Eu estou muito agarrado Eu mato, mas nunca é headshot Essa kill eu deixei Porque eu fiz ela com a munição anti-tanque Dessa sniper A mesma que eu usei para dar esse tiro Vocês percebem que eu dei 7 de dano No tanque E eu matei o cara com um tiro só O que é um absurdo Tentei a facada ali no maluco Beleza Isso é a típica situação de jogo Um cara com lança-chamas no fundo O exército vindo Seu exército tentando segurar Tem horas que a merce recuar E a granada Olha a granada Eu lancei uma granada E eu consegui levar o lança-chamas E outro cara O arremesso de granada no jogo Está muito rápido e muito bom Técnica de gás Mete a máscara Corre E bota a baioneta na sua cara Isso é muito legal de fazer Se você tiver com um time cheio Você faz E fica muito mais divertido E é muito fácil De você levar uma kill Porque o cara Veio você muito em cima Esse trecho agora Está mutado Porque eu estava com o estéreo Trocando ideia E ele estava gravando Ele estava falando E eu só queria mostrar para vocês A potência Do trem Que Do Behemoth Olha aí Um hit Eu estava pilotando O Behemoth Então o meu objetivo Era me deslocar pelo mapa E eu conseguia dar esse tiro Esse tiro de Esse tiro do ar Então essa parada é muito legal Desse treino Ele mata demais Eu consegui fazer Aquela double kill fácil Fiquei mais muito tempo ali Atirei em tanque Fiz muita coisa Mas nada muito legal Para o vídeo Aliás Você pontua muito Se você pilotar o Behemoth Você vai pontuar Muito Sério mesmo Muito ponto E aí para fechar Eu escolhi um spot De sniper Meu time estava perdendo Na verdade a gente estava Perdendo muito feio Eu pilotei o Behemoth Para conseguir diminuir um pouco Eles destruíram o Behemoth E aí foi a hora Que eu decidi Que eu não queria mais morrer Achei um ponto bacana Com o sniper E tentei dar o máximo De suporte possível Para o meu time Seja pressão Seja dando um pouquinho De dano Eu recuei Vocês podem ver Que eu estou longe Das janelas Para que o ângulo Que eu tenho de visão É mais afunilado E o ângulo Que os caras Tenham de mim também Então é muito mais fácil De você ver Se alguém está mirando em você Como eu estava distante Ali Ainda estava mais fácil De mirar com a sniper Então esse é o tipo De situação Que você se vê o tempo Em torno do BF Onde você vai ter Dependendo da sua build Ou você vai correr E atravessar Esse rebaixado E ir para o lado do adversário E trocar tiro Para os caras de perto Com uma dose Ou outra dura Que seja Ou você vai jogar Um pouquinho mais recuado E tentar trocar tiro De sniper E dar uns bocão Tipo esse O Juninho tem Puta vida Enfim Manos Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo De Battlefield Não é o conteúdo Mais fácil de trazer Não é o conteúdo Mais rápido de trazer Mas é um conteúdo Que eu gosto muito É um jogo Que eu estou me divertindo Para caramba Jogando E eu espero que vocês Estejam se divertindo Assistindo Beleza? Muito obrigado Por terem assistido até aqui Ó Beijo em nossas bundinhas Vai ter muito mais conteúdo De Battlefield aqui Se você clicar nesse joinha Então não esqueça Esse vídeo de acesso Está na descrição É nóis Tamo junto Um abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau